Márcio Luiz Rendes, 40 anos, estava caído perto de sua moto na margem da BR-163 entre o trevo de acesso a Planalto e a comunidade de São Valentim. Os socorristas foram acionados, mas apenas atestaram a morte do motociclista. A suspeita é que ele perdeu o controle, saiu da pista e bateu nesse bueiro ao lado da via. Márcio foi lançado a cerca de 20 metros com a violência do impacto. O acidente teria ocorrido na noite da terça-feira, mas o corpo só foi localizado na manhã da quarta. Após o trabalho do perito da criminalística, o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão.